...pro seu primeiro gol, mas você vê a posição irregular, acinelada, de pé esquerdo ele mete essa bola dentro da área, vem o toque, foi pra fora a cabeçada do Bruno Henrique. Corte por baixo, o Flamengo chega de novo, no cruzamento, toque, o gol! No toque bonito, o William Arão tentou de novo na área, perdeu o equilíbrio e o corte sai pela linha de fundo. No toque de Calcaera, ele entrou na área, tentou o toque por baixo, a defesa, a bola parecia ter ido até pela linha de fundo, o Gabigol fica reclamando. Abre de novo a jogada na direita, Arrascaeta levantou na área, vem o toque, subiu demais Gustavo Henrique, ele cabeceou livre na pequena área, Tita. Volta de novo com Arrascaeta, levantou na área, o toque, passou um tiro de cabeça do Everton Ribeiro, passou muito, próximo do travessão do Paulo Henrique, Tita. Ele trabalha com a perna esquerda, puxou pro meio, de novo, arriscou e bateu pra fora. A zaga do Bangu chegou, fechou. Ele vem carregando, puxa pra perna esquerda, ajeitou pra quem bate de frente, era o Diego, ajeitou dentro da área, puxou pra perna direita, bateu no canto! Gol do Flamengo! Chegou primeiro nela, o Isla caprichou no cruzamento, afasta a zaga do Bangu, colocando pra escanteio. O Varanque entrou no lugar do Giancarlo, olha o toque no canto, a bola explodiu na trave. A chance do Flamengo, mais uma vez, uma grande oportunidade com o Gustavo Henrique. Aí o Marcelo Matos, de pé direito, ele tenta o espaço, arriscou no canto e a bola acaba indo pela linha de fundo. Aí o Jonathan, caprichou no cruzamento dentro da área, vem o desvio de cabeça, numa boa trama ali, buscando o Giancarlo. Uma das raras jogadas objetivas do Bangu nesse segundo tempo, Tito. Aí o Arão, toque na frente, a praxegada do Gabigol, a bola escapuliu de pé esquerdo, ele bateu e fez... Gol! É dele! Gabigol para o Flamengo!